Como tocar de ouvido, como colocar os acordes corretos, é como tocar de ouvido, como colocar os acordes certos nas músicas, saber o próximo acorde se desenvolver, saber quando colocar a tônica, o quinto grau, o quarto grau, saber o que é grau, vou te ensinar aqui hoje de forma simples, aqui é Jonathan Guitar, pra você que não me conhece, já tenho mais de 13 anos dando aula online e hoje eu parei tudo do meu dia nessa segunda-feira top pra te ensinar uma coisa sensacional, vou te ensinar a desenvolver sua percepção musical. Essa aula serve pra quem? Pra quem tem violão, pra quem toca guitarra, pra quem toca baixo, pra quem toca teclado, tudo envolvendo a percepção musical, pra você se livrar das cifras, se livrar das partituras e ter esse amparo musical, como assim? Eu vou te dar algumas dicas que você vai levar pro resto da sua vida, então aproveita, fica até o final, se inscreve, deixa o gostei e vem pra essa aula sensacional. O que você precisa saber pra conseguir desenvolver sua percepção musical e colocar o acorde certo? Porque o tema dessa live é colocar o acorde certo, porque muitas das vezes você tá tocando lá, ah, tô em dó, mas você não sabe qual é o próximo acorde correto, você fica nervoso, você fala, pô, eu sei que é dó, mas dó, quem é que a gente toca no dó? Tem gente que não sabe nem o campo harmônico, nem sabe quem é quem aqui, eu vou te ensinar hoje. Existe uma família das notas que é muito conhecida, é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Se você não conhece isso, pelo amor de Deus, gente, você vai ter que voltar a estudar do zero guitarra e violão. Se você não sabe o que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, aí tem que começar do zero. Tem que me chamar no meu WhatsApp, que eu também dou aula online, tem um link no comentário fixado ou na minha view, e a gente vai começar do zero. Família das notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Só que, pra cada notinha, a gente vai ter uma família, por exemplo, em dó, tem uma família natural, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Essa família é o quê? É a família natural que a gente aprende, que todo mundo sabe, até uma criança sabe. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Pronto. Só que essa família aqui, ó, ela tem algumas propriedades. Ela, por exemplo, cada notinha dessa família vai ter um acorde, porque você não vai tocar uma, por exemplo, Quando você vai tocar uma música, você não toca uma música assim Foi na cruz, foi na cruz, onde o dia e o dia, e os pecados já te gado em Jesus Você não vai tocar só nota, nota é um som só. Isso aqui é o baixo que faz, um som só. E quando você toca um som só, fica muito estranho. Agora, quando você junta isso aqui, ó Foi na cruz, foi na cruz Ó Já juntou duas notas, já teve um som diferente. Então, quando você junta três, ó o som mais bonito. Já juntou mais uma notinha, já ficou um negócio mais encor... Isso é acorde. Olha como vai acrescentando aquela família da nota básica. Já vai mudando, ó. O primeiro acorde, já temos aqui um Dó. Isso aqui é um acorde maior. Então, o primeiro grau, o primeiro, a tônica, o que manda é maior. Jonathan, é só em Dó? Não. Se você chegar em Ré, a música tá em Ré, o primeiro vai ser maior. Aí você vai colocar um acorde maior. Lembrando, a regrinha de hoje, eu quero que você use pestana. Você vai fazer aqui em Ré. Se é Ré, a tônica é maior. Se fosse Mi, vai ser maior. Qual é o primeiro grau do campo harmônico? É um acorde maior. Coloca na cabeça. Se eu achei o tom, é maior. Ah, achei aqui Sol. Campo harmônico maior, vai ser Sol maior. Ah, achei Lá. Se for Lá, é maior também, gente. É maior. Se for Lá sustentido, o primeiro grau é maior. Pronto, gravou isso aí, o primeiro grau é maior. Jonathan, como é que eu vou saber agora os outros acordes? Como é que eu coloco os acordes nas músicas? A live de hoje é essa. Como colocar os acordes nas músicas? Então, vamos lá. Você tá aqui no Dó. Você tá no Dó. Como é que eu coloco outro acorde? Tem outro acorde aqui que a gente vai pular. O nome dele é quinto, é cinco. O nome dele é cinco aqui. Como é que eu chego no quinto grau? Toda vez quinto grau. Quem é o quinto grau de alguém? Você vai contar na família das notas. Lembra que eu falei? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você vai contar assim, a escalinha de Dó ou a escalinha maior. É assim. Jonathan, eu não sei a escala maior. Calma. Eu vou ensinar lento. Vamos lá. Presta atenção. Olha o movimento. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você vai falar por números. Quando eu falar quem é o quinto grau de Dó, você vai contar. Eu acho o Dó. Acha o Dó primeiro. Aí você vai Dó. Aí vai. Dois, três, quatro, cinco. Que nota é essa aqui? Se você não souber essa nota, você vai ter que estudar o mapeamento do braço. Pelo amor de Deus. Que nota é essa? Aí você vai contar aqui. Ré, 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 sininho, mi, fá, sininho, sol. Vamos lá. Dó, ré, mi, fá, sininho. Então quer dizer, Jonathan, que o quinto grau é sol. E se eu sei que é sol, pronto. Presta atenção. Achei mais um acorde. Lembra que a gente vai aprender como colocar os acordes certo. Primeiro. Nó. Outro acorde certo. Quinto grau. Por que quinto grau? Gente, o quinto grau e a tônica, eles têm um negócio que um atrai o outro. Como assim? É a atração. Quer ver uma coisa? Ó. O quinto grau. Ó. Chama a resolução. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Chama a resolução. Posso ir lá. O quinto grau, ele atrai a tônica. Então, o quinto grau, nesse caso aqui, o nome é dominante. Ele é forte, dominante. Presta atenção. O quinto grau atrai a tônica. O quinto grau, ele chama a tônica. Eu vou fazer uma sensação aqui. Eu vou tocar dois acordes aqui. E você vai me dizer se você já ouviu isso ou não. É desafio de ouvido ao vivo. Fazer a sensação e você vai digitar se você já ouviu isso ou não. Vamos lá. De novo. De novo. Vou fazer com outra versão aqui. Já ouviu ou não? Vamos lá. Agora, para para pensar. Se seu ouvido musical aí percebeu essa sensação, você que está me assistindo pode aprender a tocar de ouvido em menos de um mês. Sabia disso? Todo mundo que está digitando aí já ouvi, já, já, você já tem o ouvido musical desbloqueado. Qual é essa sensação? Essa é a sensação chamando a tônica. O nome dessa sensação aqui é CT. Coloca na cabeça. Jonathan, eu criei aqui agora. É CT. Qual é o nome da dica? Coloca aí CT. Fala comigo aí. CT chamando a tônica. O quinto grau, o nome do quinto grau agora é CT. Quando você cria, coloca essa sigla na cabeça. C e T. Chamando a tônica. Vamos lá. Vamos lá. Eu chamei. Se eu tivesse em um sol, sol. Chamou, gente. O quinto grau, ele chama. Ele tem essa questão de resolução. Ele precisa resolver. É como se eu tivesse em um problema, um problema, um problema de matemática. E a resolução desse problema é acorde. Então, entendeu como é que coloca o próximo acorde? Chegou no problema, é dominante. Quer resolver? Agora, a gente vai aprender outro grau, que é o quarto grau. É outro grau muito importante para saber colocar o acorde certo na música. Quarto grau. Quem é o quarto grau? Eu estou lá na tônica. Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Parou. Que nota é essa? Vai lá. Ré. Ré. Esse é o quarto grau. Quem é esse cara, gente? Esse cara chama de quê? Subdominante. Esquece esse nome chato. Esquece aí. O nome dele hoje... O nome dele hoje é... 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 Saiu de casa. O nome dele hoje é saiu de casa. A melhor coisa para você que é jovem aí e que está me assistindo é você aprender a empreender logo cedo. E você sai de casa. Nem que você vá morar de aluguel ou vá morar com um amigo. Não importa. Aprenda a pagar suas contas. Aprenda a ter responsabilidade. Quando você tem responsabilidade, tudo vai mudar na sua vida. Você vai virar outra pessoa. Se você for homem ou mulher, a mesma coisa. Você vai virar outro ser humano. Você vai ver o mundo diferente. E o Fá é isso. O Fá é o cara que saiu de casa. Ele está se afastando. Saiu de casa. Só que quando ele sai de casa, acontece isso aqui. Ele fica tenso. Ele fica estressado porque ele vai ter que pagar a conta. Vai ter que pagar aluguel. Vai ter que ter várias responsabilidades. Vai ter que arrumar emprego. Não vai ter mais o pai e a mãe para estar cobertando. E aí agora fica assim. Isso para cara feio. Esse cara é tenso. Aqui saiu de casa. Se afastou. Aqui está tenso. E aqui resolve. Isso aqui é a base de qualquer harmonia. Isso aqui é a base de qualquer harmonia. Ah, está em tom menor. O tom menor é gerado isso aqui, meu amigo. A tocar em tom menor é isso aqui. É os relativos disso aqui que eu vou ensinar o restante. Vou cantar a música com o nome dos acordes. Vamos lá. Vamos lá. Gente, isso aqui é música, gente. Vou pegar uma música aqui agora ao vivo com vocês. E a gente vai colocar os acordes nas músicas. Vou pegar a música e colocar ao vivo com vocês aqui. Aí, ó. Porque ele vive. Essa música todo mundo conhece. Vamos lá. Jonathan, a música começou. Porque ele vive. A maioria das músicas vai começar na tônica. Então, acha a tônica desse negócio aí. Onde é que está a tônica dessa música? Onde é que está a tônica dessa música? Vamos lá. Aí você vai. Porque ele vive. Achei a tônica. Lembra? Achou tônica? Bota o acorde maior. Como é que eu sei se é menor? A música é alegre. Porque ele vive. A música está falando de viver. Como é que uma música falando de viver vai ser triste? Então, se ela é alegre, acorde aleatória. Presta atenção também na letra, né, gente? Viver. Porque ele vive. Se fosse alguma coisa assim. E a voz não foi, não. Aqui é outra sensação. Quando ele vive. Alegria. Eu não sou nem cantor, mas estou dando uma arranhada aqui. Porque ele vive. Alegria. Vamos lá. Vamos ver agora o próximo acorde? Vamos lá. Deixa eu ver se está aqui mesmo, né? Porque ele vive. Onde? Para onde é que eu vou? Ela me deu a nota. Ela me deu a nota. Ela me deu a nota. Quarto grau. Sai de casa. Lembra do sai de casa? Lembra do adolescente que virou jovem? Está com 19 anos? Que vai casar? Tem Deus. Eu profeti na vida de vocês aí que não tem varor ainda. Vai casar em nome de Jesus. Saiu de casa. Arrumou emprego. Só que quando sai de casa, às vezes precisa voltar, né? Porque deu alguma coisa de errado. Mas espero que não dê na vida de vocês. Vamos lá. Voltou para dentro de casa. Foi pedir aqueles conselhos. Entendeu? Agora vai ficar estressado. Ficou estressado por quê? Eu vou explicar aqui agora. O cara saiu de casa. Voltou. E aí o pai deu aquela bronca. Não era para você fazer isso aqui. Gastar o dinheiro todo e não sei o quê. Aí, ó. Começou o dominante. Lembra da história que eu contei aqui? Ó, de novo. E dominante chama quem? Vamos lá. Quinto grau. Estou chamando quem de novo? Tônica. Mas eu pensei. Quer ver? Vamos lá, ó. Vamos lá. Ó. Mas eu pensei. Eu sei. Saiu de casa. Que a minha vida. Está nas mãos. Tônica. 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 Que me bastará. Gente, gente. Olha aí. A gente colocou as músicas certinhas. Jonathan, dá para colocar... Ó, ó. Aqui é o simples. Agora eu vou colocar os acordes menores. Olha como é que fica com os acordes menores. A mesma música colocando os acordes menores. Vamos lá, ó. Presta atenção. E ele me... Posso te reforçar. Porque ele me... Tempo não há. Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Estão percebendo, gente Que com os acordes menores Já deu outra cara na música E é aqui que chega a parte legal Como eu coloco os acordes menores Existe coisa chamada caminho melódico Isso aqui é outra coisa Caminho melódico eu estou criando aqui para ajudar vocês CM Coloca na cabeça, caminho melódico O que é o caminho da melodia A melodia tem um caminho ali Ela está aqui, ela sobe Ela desce Sabe os batimentos cardíacos Quando você vê lá nos filmes Eu vejo mais em filme Graças a Deus Nunca vi o meu naquela máquina Quando para Já era Acabou a vida ali Foi para o céu Ou foi para o outro lado Mas é a mesma coisa A melodia A melodia é igual um batimento cardíacos Ela sobe Ela desce Ela ondula Ela tem várias sensações E esse caminho melódico É o que vai te dizer O que você pode fazer em uma melodia A chamada reharmonização A chamada Você pegar uma harmonia simples E colocar mais acordes Tem muita gente que fica me criticando Ah o cara só esmererir Só sabe esmererirar o hino Coloca um cardíacos Isso está errado A maioria das pessoas que me criticam Não sabe nem fazer isso aqui Nem o básico Nem tocar uma música dessa Só com acorde maior ou menor Não sabe Não é que eu sou melhor que ninguém É estudar Tem muita gente que fala Ah você coloca muito acorde E tal e tal Essas pessoas As vezes não querem nem fazer o melhor para Deus Só querem fazer o básico A vida toda O básico O básico não está errado Mas se imagine aqui agora Vamos lá Eu toco na igreja Você que toca na igreja Você que toca na roda de amigos Na igreja é pior ainda Porque você está fazendo o melhor para Deus Toda vez que você vai tocar na igreja Você faz o básico Agora só que Deus Deus não é menino gente Deus não é menino Aí quando Deus for te abençoar também Você que está me assistindo com Deus Ele vai te abençoar com o básico Será que seria legal? Você está lá Você sonha em ter alguma coisa Um carro, uma casa Aí Deus Ele olha Pô rapaz Aquele cara teve conhecimento Jonathan estava ensinando na live lá O cara foi Não botou em prática Não quer estudar Não quer evoluir Para fazer o melhor para mim Na hora que eu for abençoar ele também Eu vou jogar o básico Eu vou dar ele um carro inferior Qualquer carro lá Pegar um carro antigo Que vai dar trabalho a ele Ah ele quer uma casa Vou dar uma casa Que o teto vai vazar água Não é eu que estou falando gente É a vida É a realidade Imagine que o cara trabalha para você Trabalhar para você Eu estou falando uma coisa para você Que para Deus é muito mais importante Aí toda vez que ele vai trabalhar para você Ele faz o básico Ah eu não quero fazer Você pega uma coisa Não ó Hoje você vai ligar o ar-condicionado Aí todo dia eu quero ligar o ar-condicionado Só que hoje eu quero que você liga o ar-condicionado E coloque no 26 Aí o cara Não eu estou cansado Eu só quero ligar o ar-condicionado Não gente Para Deus a gente tem que fazer Ligar o ar-condicionado Limpar Ajeitar Ver como é que funciona Aprender a mexer nele e tudo mais A mesma coisa na música Você tem que aprender o que está acontecendo Vamos estudar Se você está fazendo melhor para Deus Você tem que se esforçar Não é só ficar fazendo o básico Um, dois anos, dez anos Trinta anos fazendo a mesma coisa Não Tem que aprender também Colocar outras coisas Colocar melodias diferentes Saber o que é caminho melódico Que é o que? Eu saber para onde A melodia me leva A melodia me leva para um lado Eu vou com ela com harmonia A melodia me leva para o outro Eu vou junto com ela Isso aqui é um pouco de desabafo Por quê? Muita gente me critica Porque eu coloco um monte de acordes Gente, eu só estou mostrando As possibilidades em um vídeo Que as pessoas podem colocar Dentro de uma música Ainda mais se for para Deus Tem hora que eu exagero Sim Mas se você entender o exagero O simples Você pode tocar o simples De uma forma bonita Dá para colocar muita coisa no simples Não é só colocar um monte de acordes É saber Tudo o que eu fiz aqui Eu sei o que eu estou fazendo E isso eu quero te ajudar também Hoje eu te ensinei a usar tônico Quarto grau E eu quero falar sobre esse caminho melódico Olha o que a música fez Olha o que é caminho melódico Sente isso aqui Vamos lá É igual um passarinho cantando E eu posso colocar o que é caminho melódico A música fez isso aqui O caminho melódico Porque ele viola O caminho melódico Eu posso colocar acorde nesse caminho melódico Como assim eu toquei Eu toquei um fá Depois eu toquei esse e esse Porque ele vive Vamos lá Porque ele vive Eu coloquei os acordes do campo harmônico Posso crer no amanhã Porque ele vive Olha a queda Tem uma queda Tem um caminho melódico E qual é o caminho melódico Para o sexto grau Temo não Olha a melodia Mas eu vencei Caiu de novo Caminho melódico Quando você entender isso Em qualquer música Você vai aprender A colocar os acordes menores também Tente entender esse caminho melódico E nas minhas aulas Algumas aulas que eu tenho de curso Até aqui no canal também Eu falo muito sobre Colocar os acordes diferentes Harmonização Sai do básico Também falo sobre Próximo acorde Cadências mais usadas na igreja E o que eu quero trazer para vocês aqui Eu tenho uma missão Qual é a minha missão aqui na terra Ajudar pessoas a evoluir Fazer o melhor para Deus Sabe por que eu já percebi isso? Porque com o conhecimento que eu tenho De marketing digital De internet Eu poderia simplesmente Estar em outro nicho Sem precisar aparecer E eu conseguiria viver bem hoje Sem precisar aparecer Só que Deus me quer Nesse propósito De estar trazendo uma live para você A aula para você também Deus me quer Ensinando vocês a evoluir Mesmo que você não toque na igreja Eu quero te ensinar a evoluir E as minhas músicas Que eu ensino são góspel De qualquer jeito Eu vou te trazer para perto de Deus Eu sei que tem muita gente também Que não é evangélico Que me assiste Ou até pessoas afastadas Então Deus quer Que eu ensine vocês Então por isso que eu trago aulas Todos os dias Há mais de dois anos Sou um dos caras Que tem mais vídeos De dicas na internet São mais de duzentos e poucas aulas E de live Já tem mais de cinquenta horas de live Mais de cinquenta horas de conteúdo Aqui com vocês E o que é que eu também faço Para eu viver Como eu falei Eu poderia estar em outro nicho Eu dou aula online Eu sou um cara Que dá aula online ainda Dou aula no WhatsApp Quem quiser estudar comigo Quem quiser conhecer meu projeto Ah eu quero aprender A tocar de ouvido Eu quero entrar nessa missão Junto com vocês Eu vou deixar o link No comentário fixado Passando aí agora Se inscreve nesse canal Deixa o gostei E bora para cima Deus abençoe a vida de vocês Vem comigo Tamo junto Até a próxima live E o próximo vídeo Valeu E o próximo vídeo E o próximo vídeo